Eu ia gravar esse vídeo no parque, mas tá um pouquinho frio e tem uma galera ocupando a mesa que eu queria sentar, então vamos gravar aqui do carro mesmo, super old school, tentar editar o mínimo possível esse vídeo. É o seguinte, gente, teve mais um caso recente aí, vários casos recentes, tanto que chegou uma nova notícia, e aí eu não sei se é uma que eu já li ou se é mais um caso de pitbull atacando, às vezes matando pessoas ou outros animais de estimação. Uma novidade, quando essas coisas acontecem, o Twitter se divide em dois grupos. Tem a galera que ama o cachorro, que tem aquela defesa fervorosa pelo cachorro e fica sempre martelando, alguns slogans que são comuns nessa comunidade, como a culpa é do cachorro, a culpa é do dono e coisas parecidas. Ah, mas um chihuahua pode morder também, tá ligado? E do outro lado você tem a galera que odeia o cachorro, que deseja que matasse logo tudo, que... Então, a minha posição é um pouquinho mais no meio. Eu acho que é da maioria das pessoas razoáveis, certo? O que eu penso? Quando essa galera que ama o pitbull fica argumentando, batendo na tela que não é culpa do cachorro, eu entendo de certa forma, embora seja completamente irrelevante, eu convido você a pegar esse argumento e jogar fora o nato do lixo pela relevância que ele carrega, tá certo? Culpa é um conceito filosófico que não faz nem sentido você atribuir a um animal. É óbvio que o animal não tem culpa. Se um leão de circo escapa e mata uma família inteira num parque, a culpa não é do leão e ninguém argumentaria que a culpa é do leão, ok? Mas a gente certamente pensaria, vem cá mano, é meio irresponsável esses caras que claramente não conseguem criar desse animal, terem acesso a esse animal. Talvez deveria existir um método melhor pra filtrar quem é que tem acesso a essa porra, tá certo? Bom senso é isso. A galera que insiste sempre, como se fosse um dogma quase, a culpa é do cachorro, a culpa é do cachorro. Eu preciso que você entenda que ninguém tá culpando o cachorro. Tipo, isso é irrelevante, é ilógico. O que geralmente se diz é o seguinte, pelo menos é definitivamente o que eu digo. Não é todo mundo que deveria ter um animal como esse. É um animal de grande porte, é perigoso, isso não sou eu falando, é os fatos inegáveis. Parece que todo dia, como eu falei, tem uma nova notícia de um pitbull destroçando alguém. Então é o seguinte, nem todo mundo deveria ter acesso a isso, né? A gente já decidiu, como sociedade, que algumas coisas carregam um risco grande. Você não pode simplesmente tê-las de boa, sem pelo menos, por exemplo, no caso de um carro. Pra ter um carro, você precisa demonstrar pra uma entidade competente que você tenha a capacidade de operar esse veículo, certo? Você não pode simplesmente comprar o carro porque tem dinheiro e sair andando de qualquer jeito. Imagina se no Brasil, você pudesse fazer isso. Você pudesse, qualquer pessoa que tem dinheiro pra comprar um carro, pode comprar um carro, certo? E aí essa pessoa pudesse transitar com esse carro do jeito que ele quisesse, ok? Pode fazer o que quiser, não tem nenhum controle real, entendeu? As pessoas são bem irresponsáveis, não tomam os cuidados devidos. E aí, inevitavelmente, um monte de gente ia morrer, né? A lógica é, como qualquer outra coisa que carrega um certo risco, não é qualquer pessoa que deveria operar, você tem que mostrar que você tem competência pra isso. Mesma coisa se aplica pra armas, cara. Nos Estados Unidos, qualquer maluco pode comprar uma arma, certo? A gente sabe, a maioria dos países sabe, que isso não é um método muito bom de permitir que todo mundo tenha acesso a uma coisa com um potencial tão letal como uma arma, contanto que possa pagar por isso. Então, tipicamente, a sociedade desenvolve métodos pra filtrar o acesso de pessoas irresponsáveis a algo cuja posse carrega um sério risco pra sociedade ao seu redor. Tá entendendo como culpa do cachorro é? Não faz sentido entrar nesse assunto. Eu quero que toda vez que você ouça alguém falando isso, você mostre pra pessoa, cara, não faz sentido, não tem nenhuma relevância debater de quem é a culpa. O fato é, se você tá dizendo que a culpa é do dono, o dono é responsável, então você concorda comigo que esse dono não deveria ter acesso a esse cachorro, certo? A única forma de impedir que pessoas irresponsáveis tenham acesso a esse cachorro é se a gente bolar alguns sistemas que, querendo ou não, vão dificultar a posse, talvez um psicotécnico, talvez demonstrar que você tem sequer o espaço pra cuidar desse cachorro de uma forma saudável, certo? Algum método, uma lei bastante restritiva sobre não estar andando com esse cachorro em espaços públicos, espaços comuns, sem uma focinheira, sem uma coleira, sem um guia. Cara, quando eu tava em Fortaleza, passou um pitbull do meu lado. E a propósito, uma coisa que eu deveria ter falado. Quando eu falo pitbull, eu sei que vai ter muita gente pedante, porque a galera que defende esse cachorro, eles têm um pedantismo de falar assim, como o lance do ar, não é culpa do cachorro, como se fez essa diferença, né? Ah, mas no chihuahua também pode morder. Lembra muito os malucos de arma nos Estados Unidos, que toda vez que alguém compra um AR-15 no Walmart, certo? E aí vai na escola ali do lado e fuzila geral, aí o cara fala assim, mas não adianta você proibir os caras. Não adianta dificultar isso, porque se o cara quiser matar um monte de gente, ele compra uma faca, fingindo de forma desonesta que seria a mesma coisa. Então quando eu digo pitbull, só pra evitar esses comentários pedantes, compreenda qualquer animal de grande porte, que é conhecidamente agressivo, que tem inúmeros casos de simplesmente atacar as pessoas, às vezes os próprios tutores, de forma completamente aleatória, sem provocação, sem nada que tivesse realmente causado esse surto, entendeu? Eu não tô falando nada controverso, eu acho. Nós já decidimos, como sociedade, que a gente precisa controlar o acesso de certas pessoas a certas coisas, né? É o motivo pelo qual você não pode simplesmente comprar uma bazuca, ou um tanque de guerra, ou andar pra ir com um leão, ou com um jacaré. Tá entendendo? Não é assim. Você não pode só ter tudo o que você quer, independente do risco que isso causa ao seu redor, porque você quer, porque você gosta. Não é assim, velho. Mas parece que é assim pra vocês. Sabe por quê? Porque o argumento que eu sempre vi, a retórica repetida em uníssono, pela internet inteira, quando essas coisas acontecem, é, não é culpa do cachorro, não é culpa do cachorro, não é culpa do cachorro, não é culpa do cachorro. Normalmente, é um conceito filosófico irrelevante quando a gente tá falando de um animal irracional. É óbvio que não é culpa do cachorro. Não faz nem sentido falar de culpa. Só que, se você diz que o problema são os donos e responsáveis, a única forma de impedir uma pessoa irresponsável de ter acesso a isso, é você controlar de alguma maneira. É não deixar todo mundo ter. É você impor certos... Por exemplo, imagina que, pra ter um cachorro como esse, você tem que, por exemplo, pagar um seguro, que se o cachorro ataca alguém, pelo menos tem um mecanismo que vai ressarcer a vítima de uma forma um pouco mais simples. E o seguro, ele funciona justamente pra isso. Se você tem algo que pode causar um grande risco à outra pessoa, faz sentido que você pague alguma coisa. Isso é uma demonstração de comprometimento com a segurança das pessoas. A responsabilidade é isso, caralho! Então você diz, não, eu não quero ter que pagar isso. Você não é um dono tão responsável assim quanto você tá alegando que você é. Você não acha? O cara que fala assim, eu quero dirigir, mas não quero usar o seu segurança. Eu não quero pagar seguro. Isso não é um cara responsável, na minha opinião. Não é alguém que tá se preocupando realmente com a segurança das pessoas redovas. O que você tá transparecendo é que você só quer ter a parada, custe o que custar, doa a quem doer. Isso é o contrário de maturidade e responsabilidade. Isso é infantilidade, brother. Não parar com essa porra desse, ah, não, mas é culpa do cachorro, isso é irrelevante, é um argumento idiota. Honestamente, é irrelevante, não importa. Eu não tô falando de culpa. Eu tô falando que se o animal pode fazer isso, do nada, sem provocação nenhuma, com os próprios donos, é uma boa ideia deixar qualquer pessoa ter isso e ficar andando por aí sem focinheira, sem coleira, sem guia. Cara, quando eu tava em Fortaleza, passou um pitbull do lado e eu gelei, porque o pitbull não tinha nada, não tinha nem coleira. Eu achei que era um cachorro de rua. E aí eu vi um rapazinho de, sei lá, 1,60, de 50 quilos, vindo atrás do cachorro, tipo, botando a mão assim, como se fosse pegar o cachorro, só que eu fico pensando, se esse cachorro tá com alguém, o que esse pirralho vai fazer? Um animal sem coleira, sem focinheira, sem guia, cara. É óbvio que isso não deveria acontecer. É óbvio que uma pessoa tá demonstrando com isso. Olha só, imagina que você não precisa de nada pra ter uma arma no Brasil. Certo? Nada. Você vai comprar uma e pronto. Você tem o dinheiro pra pagar, você pode ter uma. E aí, não apenas você comprou a parada sem demonstrar que você tem a habilidade, a maturidade, a responsabilidade pra ter esse negócio, mas você anda por aí com o negócio enfiado na cintura de qualquer jeito, pendurado assim na, sabe, no bolso do moletom de qualquer jeito, ou então girando a arma no dedo, tá ligado? Com a arma no braço, do lado de fora do carro, tirando onda, entendeu? Imagina que você pode fazer isso, certo? O resultado inevitável de algo assim, muita merda vai acontecer, você não acha? Então, é o seguinte, quando vocês dizem pra mim que a culpa é do dono, vocês estão concordando comigo que nem todo mundo deveria ter, ok? Então, se nem todo mundo deveria ter, deveria existir algum método de controle pra isso. Certo? Certo. É só isso que eu tô falando. Não estou dizendo que tem que matar o seu pede-boa nem coisa do parecido. Estou dizendo o seguinte, está mais do que demonstrado que a forma como nós, como sociedade brasileira, estamos gerenciando o acesso de pessoas responsáveis a esse cachorro, não está sendo eficiente. Na verdade, a gente não está gerenciando de forma nenhuma. Parece que qualquer pessoa que queira ter, pode ter um. Isso, obviamente, está dando merda. O que você propõe? Você vai ficar xilicando com todo mundo no Twitter dizendo que é a culpa do cachorro, coisa que a gente, na verdade, já sabe, ou você vai concordar que, beleza, já que a culpa é do dono, vamos exercer algum tipo de controle pra que nem todo mundo possa ser dono, beleza? Se você é realmente um dono responsável, você deveria concordar com isso. Mas o que você acha? Coloca aí nos comentários. Ei, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu queria que eu vá lá no parque, mas está meio frio e estão ocupando a mesa, vai dentro do carro mesmo. E eu vou editar esse vídeo o mínimo possível, que agora vai ser assim, maluco. Agora, é... Lembra os vlogs das antigas, que era sem edição, sem frio, sem porra nenhuma? Seria bom votar isso, né? O que você acha? Diga aqui nos comentários. Ei, gente, eu vou ficando até... Agora vou ter que ter essa mesa. Ei, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.